A gente vai comer aqui? Então, pessoal, a gente estava indo para o Pico Aguto, em Santo Antônio de Pinhal. Aí eu vi uma plaquinha de um café. Café? Você vai tomar café? Não. O que você vai comer? Coxinha de jaca. Coxinha de jaca? Eu nunca, assim, já ouvi falar, mas eu nunca comi. Então, vai ser a oportunidade hoje. Mas é o recheio que é de jaca ou é a massa que é de jaca? Eu acho que é o recheio que eles fazem. O recheio? A jaca. Então, a gente vai lá. A gente está aqui quietinho, aqui dentro do carro, porque como eu não sei se eu vou gostar ou não, a gente vai comer para ver. Já comeu? E vai mostrar para eles? Lá dentro? Se autorizar, a gente vai. A gente vai mostrar para vocês. Se a gente gostar... Ela vai fazer cara bonita na frente dos outros. Não, eu não sou assim, não. Se eu gostar, vai ser bom. Vamos lá, então? A cara, se eu não gostar, a cara não vai ser boa. Então, é melhor ir de óculos escuros. É bom falar com eles sem óculos. Eles gostam de ver o zóio da gente. É, mas o zóio está forte lá fora. É, mas você está aqui dentro. Tá, mas é que já estava ofuscando meus olhos azuis. Vamos lá, então. Olha só, gente, que legal. Bastante verde. Tem a parte aqui e tem umas redes. Olha lá, o Betão já está indo lá. Tem um espaço aqui fora. Fica aguardando. Ou você pode ficar aqui no sol. Escutando o barulho dos pássaros. Quase caí aqui na escada. Tem um lago ali embaixo. Já, já, quase quebrou para as costas. Achei que ia pescar já. Estou esperando a coxinha de camarão. Jaca. Ah, é a coxinha de jaca. Bem bacana aqui. E olha só que lindeza para quem gosta. Vamos ver se é de verdade. É de verdade. Suculentas. Quem me conhece sabe que sou apaixonada. Cada mesa tem um tanto. E eu vou entrar lá para vocês verem como é bonito lá dentro. A gente acabou de sair do chalé agora há pouco. E passamos por dentro de Santo Antônio do Pinhal. A gente está indo no sentido Pico Agudo. Só que na beira da estrada a gente viu aqueles banners escrito coxinha de jaca. Aí a gente veio aqui para dar uma olhadinha. Olha aqui. É esse casarão aqui. A entrada já é bem na avenida. Tem uma placa ali na frente. Labriute. Labriú. Alguma coisa assim. Labriute. Labriute. É. Deve ser. Deve ser em francês. É francês. E agora eu quero mostrar para vocês como é aqui dentro. Ah, aqui dentro tem rede. Tem um espaço para você descansar enquanto eles estão preparando. Eu mostrei para a galera. Tem um laguinho que pode pescar. E aqui dentro aqui. Oi. E aqui dentro aqui é um charme. É muito gostoso aqui dentro. Olha a entrada toda de madeira. Tem chalé para aluguel. Tem chalé para aluguel também? Ah, tem chalé para aluguel. Olha que legal. Essa parte aqui é toda de madeira. Cascas de madeira. Muito legal. Não só faz um antigo. Eles tem todo o material de farinha aqui também para poder produzir massas. É aqui dentro que é feita a coxinha. A coxinha e vários produtos de saudade. E congelado também, né? Olha que lindo. Já olho para a parte da arte, né? Brownie. Esse carinho de madeira é muito legal. Olha que bonitinha essa parte. Que lindo. Gente, o lugarzinho é bem gostoso. Essas luminárias antigas. Ah, entendeu? Olha a decoração para essa arte de galho. Ah, sim. Essas plantinhas foi colocadas na plantinha, né? Essa aqui é da hora. Bonita. Olha que lindo, gente. Essa luminária. Lindo a decoração. A área externa aqui tem fogão, mesa para você se alimentar. Tem suculeta, sabe? E são de verdade. Eu vou ter um chalé. Ah, e deve ser ali, olha. Que falou. Dá para alugar. Ah, tá. Pode ser que seja a casa sede, né? Olha, legal. Maneiro, né? Já penso em um lugar desse para acampar, olha. Legal. Né? Legal. Que que é isso aí? De só um... É um poço antigo, olha. Gente, se você está no Pinhal, tem um monte de lugar legal. Lugar gostoso. É questão de você entrar e procurar. E é pertinho. De jacarim, de fogo de canto. Não é longe. Você pode vir para cá. Não é muito longe de São Paulo também, não, né? Dependendo do lugar. Dependendo do lugar de São Paulo que você está, é perto. Nossa, aqui deve ser gostoso a noite, hein? Bem geladinho. Segadinho. Tem marco. Olha, a pessoa investiu em camping aqui, onde é só espaço que não falta. Tem marco para todo lado. As águas. Barulho de pássaro. Tem um lago de pesca aqui. Parece que não é para de pesca. É, bem gostoso, né? Gostei. O espaço é grandão. Bem arrumadinho. O local é um local bem receptivo. É, você vem, toma um café, curte a natureza. Pessoal, agora a gente vai aguardar a coxinha. Sair. E nós vamos te mostrar para ver se é bom, se não é. Já vou falar para vocês. E logo mais a gente já está indo para o pico agudo. Vamos lá. Gente, essa é a coxinha, ó. Bem grandinha. Vou pegar para vocês verem. Ó. A mãe dela. Bem crocante. A casquinha dela lembra, para quem não conhece, é o bolinho caipira. Só que a maioria do pessoal que mora mesmo no Vale do Paraíba conhece, né? Uhum. Lembra o bolinho caipira. O bolinho caipira é feito de quê? Carinha de milho, temperos, recheio de linguiça ou de carne moída. Abre para a gente ver o meio. Isso é frango? Não. Carne de jaca. É jaca. Ah, tá. É jaca. Aqui é o pepeiro que manda, né? Uhum. Tem cebola, tem um gostinho de azeite. Muito bom. Aprovado. E vem também esse molinho aqui de pimenta. Vamos ver se é forte. Fortinho. Muito bom. E olha a vista. Depois de comer a coxinha de jaca, que por sinal eu gostei muito. A gente saiu de lá e agora a gente está numa estrada. Sentido o lugar que já estava indo, né? Pico agudo. Vamos lá conhecer esse pico agudo ali. A estrada tem um pouquinho de pó, é a estrada de terra. Porém, por causa das árvores, está um pouquinho úmido. Então ela está meio batidinha assim, está bem legal. Dá para andar belezinha aqui, viu? Música Ah, aqui já são os bloquetes, né? É. Já ajuda, porque lá embaixo é a estrada de terra. Bora subir, né, Betão? A alegria de pobre dura pouco, era só um pedacinho. É. Agora é terra de novo. Terra de novo. Mas não está tão ruim não, né? Não, está bom. Tem que estar comprando, ó. Tem que estar gostoso, fresquinho, não está frio, não está calor. Está bem gostoso. Estou falando aqui sobre a vantagem de você ter o motorhome. A vantagem é o que você estava falando. O que você estava falando agora? Que a gente colocou o combustível, que foi R$200. Ontem. Ontem. Gente, chegamos no local lá, dormimos lá, né? Ficamos convidados e dormimos lá. Já levamos nossa janta. Jantamos lá mesmo. Jantamos lá mesmo. E a coisa que a gente trouxe de casa. Café da manhã a gente ganhou, né? Ganhou o café da manhã. Ganhamos o café da manhã. Senhor, café. Deixa o tempo seguir aí. É. Foi o caso de hoje, porque geralmente a gente tem tudo aqui. A gente pode fazer o nosso café também. Mas foi o café maravilhoso que nós ganhamos. Saímos de lá. A gente foi no mercado, né? Comprou algumas coisas no mercado. Sim. A gente comprou queijo, pó de café. Como se fosse para a nossa casa mesmo. Isso, coisa do dia a dia, né? Que a gente usa em casa. Compramos água. Água, porque dessa vez não deu pra hoje. A gente decidiu assim, de repente... É um gasto que depois a gente não vai precisar gastar mais. Então a vantagem a gente fez. É. Colocou combustível. Fez uma comprinha pequenininha no mercado. Gastou uns 60, 70 reais, mais ou menos. Com as coisinhas que a gente comprou. E fomos, como você falou aí já, pro hotel. Então dormimos lá, tomamos café lá. E saímos de lá. Não gastou mais. É. Ah, sim. Eu comia coxí de já. Não. Não. Compreceu de lá. Aí viemos pra cá, gastamos 10,90 em uma coxinha de jaca. Porém, a gente ganhou, porque a gente filmou o lugar ali que vocês viram aí. A gente filmou o local. E... Que é a mesma estrada do Pico Agudo. E... Gastou isso daí. Até agora. Agora vamos fazer o contrário. Essa é a vantagem de você ter um motorhome. Agora vamos fazer o contrário. Fala o contrário. O que você tava falando. É, o contrário seria que se a gente fosse passear e ficar em alguma estadia, como seria? A gente teria que colocar o combustível e teria que pagar a diária do local. É, no caso, ganharia o café. E alguns locais são assim. Se ganharia o café, teria que sair pra almoçar, teria que sair pra jantar e talvez pra lanchar. Ou seja, o gasto seria bem maior. É, a gente ia gastar pra ficar na pousada. A gente tava nessa daí. É... É de boa. Mas o pessoal gasta uma grana preta em pousada. E... Aí tem o café. Tem pousada que não fornece. Café você vai passar a noite lá e não fornece. Aí você vai sair pra almoçar. Você sai pra almoçar, pra jantar, vai comer um lanchinho, alguma coisa fora. Você gasta. Gasta não é pouco não, viu? É. E vamos lá que tá saculejando muito. E o braço dela tá doendo. E tá balançando muito. Vai ficar estabilizando a imagem. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês ali. Tá bom? Estamos chegando no Picagudo. Chegando. Dizem que é lindo lá, né? Pelo menos nos vídeos que a gente vê é lindo, né? Vamos lá. Vamos lá. Olha isso, né? Lindo, 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 né? E hoje não tá ventando, só o tempo tá bem aberto. E adivinha o que eu tô fazendo, gente? Vocês não vão acreditar, mas eu estou vendendo alfajor. Com um friozinho desse, um chocolatezinho vai muito bem. Vocês vão querer, galera? Isso aqui, olha, é de doce de leite, feito em casa, com leite condensado. E esse daqui é de morango. Tá bom? Cobertura de chocolate meio amargo. Parado, parado, não pode correr, tá? Parado, parado, parados, 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 parados. A gente está em Santo Antônio Pinhal, no centro agora. A gente está andando um centro, a gente foi no pico agudo e agora a gente voltou e vai dar um pulinho numa igreja que tem ali, onde de frente tem uma sorveteria, que às vezes a gente sai de Jacareí para vir aqui só para chutar um sorvete. É muito bom, né não? Sim.